O Alvaro Neves está aqui com o Luiz Caldo Gama, formado em Direito, professor de Biologia, mestre de Biologia, professor de Biologia, presidente da Concercafe, administrador, presidente da Concercafe, conhecido, velho conhecido do nosso blog, acompanhamos o trabalho dele, fizemos nossas críticas, fizemos nossos elogios e agora estamos com ele aqui frente a uma transição, não é isso? Você está passando por uma transição, o que você pode nos falar a respeito dessa transição? Alvaro, prazer te receber aqui, é sempre uma honra conversar com a sociedade, conversar com as pessoas que se interessam pelo nosso trabalho e fazer uma correçãozinha, além de presidente aqui da Concercafe, ainda nós temos a presidência do Ibascafe que nós acumulamos, junto lá com o programa de assistência médica que funciona ali ao lado do shopping. Então, é muito trabalho, muito trabalho. Aqui nós estamos enfrentando um período de intervenção e agora uma transição, tudo com som, né? Tudo com som. E a nossa transição tem sido feita em todas as secretarias da prefeitura de uma forma muito honestosa, muito pacífica, muito cordial. Inclusive, é porque eu estou na Concercafe e recebi o Wilson Kleber, aqui, que é uma pessoa do novo governo, que está já há uma semana com a gente aqui e a gente tem trabalhado já interagindo e somando esforços para melhorar ainda mais o serviço aqui que a gente presta. E eu acompanhei a intervenção. Durante essa intervenção, eu posso dizer que você passou por ela com louvor. Mediante o cenário que se apresentava na época, era um cenário complicado, era um cenário com prisões, com aquisições, que não cabe a mim julgar no momento que não é o caso. mas você passou por ela com louvor. E qual é a perspectiva de você prosseguir nesse cargo, nessa função? Então, Álvaro, eu também, inicialmente, enfrentado um desafio grande frente ao Ibascafe. O Ibascafe é um instituto de previdência, né? E que tem um programa de assistência médica lá dentro dele, que é o Paz Médio. Hoje nós mudamos o nome, era Paz, mas agora é o Paz Médio. Então, o Ibascafe, naquela época, estava quase que paralisado. Não concedia mais os benefícios que estão previstos na lei, né? As pensões, as aposentadorias, né? E o programa de assistência médica estava paralisado. Dia 20 de janeiro de 2017, nós colocamos, já para funcionar o programa de assistência médica, todo reestruturado. Culminamos com a inauguração da nova sede, que você conheceu lá no Novo Portilho, né? E hoje, o Ibascafe é um exemplo de instituição que funciona de maneira regular e eficiente. E aí, viemos aqui para a intervenção na Consencafe. Enfrentamos muita desconfiança, muito descrédito, procuramos formar uma equipe competente, fizemos algumas modificações e procuramos dar o nosso melhor sempre. Quando você fala, ah, como é que foi? Foi duro, trabalhamos só a sol, entendeu? Visitei todos os lugares de Cabo Frio, buscando e procurando fazer o melhor que eu sei fazer. E, graças a Deus deu certo, a população confiou no nosso trabalho e a gente tem sempre a preocupação de não desmerecer tanto carinho, sempre continuar merecendo o carinho que a população tem com a gente. Certo, mas o senhor não me respondeu. Eu lhe fiz uma pergunta, a pergunta foi a seguinte, eu vou ser mais objetiva. Qual é a possibilidade do senhor continuar no seu cargo? Bom, já que é assim, eu vou ter que enfrentar essa pergunta e vou responder. Eu tive o convite, teve uma equipe aqui do doutor Adriano, juntamente com o Wilson Kleber, que está aqui comigo, me fez o convite para permanecer um período maior ainda à frente da Consencafe. Nós estamos avaliando essa situação. Não conversei pessoalmente com o prefeito ainda. Hoje eu tenho uma reunião marcada com o Duca Monteiro, daqui a pouquinho, onde a gente vai acertar os detalhes dessa continuidade. As perspectivas são enormes, existe grande chance de a gente continuar esse trabalho, até porque quem está aqui nesse momento, aqui na minha frente, o Wilson, é um amigo já antigo, a gente se dá muito bem, sempre se deu muito bem e eu estou muito animado em poder continuar o trabalho. Por quê? Porque agora que nós iríamos começar a trabalhar, porque até aqui só foi resolvendo os problemas que enfrentamos. Então, a partir desse momento, é o momento de se investir, da gente ter uma qualidade melhor do serviço que a Consencafe é capaz de prestar. Eu quero lhe agradecer pelo espaço que você me deu, por ter me recebido, e quero aqui me dirigir à equipe de transição para o novo governo. Vocês estão nos parabéns. Escolheram um excelente profissional. Digo isso como município, sou morador daqui do lado, Acompanho toda essa trajetória dessa administração aqui. Pegaram a cidade num péssimo momento, se superaram, conseguiram tocar o trabalho, manter a limpeza da nossa cidade. Vocês, aí que estão chegando agora, estão somando com um excelente profissional. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Álvaro. Eu costumo dizer que isso que você falou agora é o melhor que a gente possa ter. É reconhecimento. Não é salário, não é poder, não é posição. É o reconhecimento de uma pessoa comum, de uma pessoa que está aí na rua, que passa o cidadão, e fala assim, poxa, que legal, o trabalho está sustentando efeito. Essa é a maior recompensa para quem trabalha. Isso aí, é como eu comentei no início da entrevista. Eu fiz as minhas críticas quando tinha que fazer, a época quando nós tivemos dificuldade de lixo pelas ruas, eu coloquei no meu blog, saí filmando, saí fotografando, fiz as minhas cobranças. Mas tem que se dar acesso ao que é de César. Eu cobrei e aqui, agora, durante esse período, o término desse governo, eu estou aqui para te agradecer pelo que você fez. Porque, e não é só você não, nós temos outra secretaria aí, digna, digna de louvores, digna de elogios. Você sabe, todo mundo sabe que eu não sou partidário desse governo. Como político, na minha visão política, eu sou antagônico ao governo que está saindo. Mas tem que ser, a verdade tem que ser dito. Entendeu? Eu posso ter minhas diferenças políticas, eu poderia ter tido a minha diferença política. Mas também não estou aqui para fazer crítica, crítica por crítica. Nós estamos aqui para dar luz ao que realmente tem de ser dado. Álvaro, só para concluir, eu vou te dizer uma coisa. A pior política que tem é a política do quanto pior, melhor. Essa é uma política que não se deve praticar. Não praticamos esse tipo de política. E quanto ao reconhecimento de um trabalho, de uma pessoa que você não comunga das ideias, que é um adversário político seu, eu sempre digo que o mérito não é só de quem está sendo elogiado e quem está sendo reconhecido. O mérito é também de quem reconhece. Porque a pessoa reconhecer qualidade de um adversário, essa pessoa também tem que ter grandiosidade. Então, está de parabéns. Muito bem. Quando você reconhece, mesmo que está admitindo que é de um grupo contrário, admitir as qualidades de um oponente seu, isso também é um grande mérito de quem fala, de quem profeta as palavras. Então, mais uma vez, você está demonstrando a grandiosidade que você tem como profissional, como pessoa da mídia. Porque a responsabilidade em levar a informação ao cidadão que está ávido por saber das notícias, essa responsabilidade é uma responsabilidade imensa. Imensa. Porque você forma opiniões. E essas opiniões, elas vão retratar o caráter de quem as forma. Então, cidadão, parabéns. Muito obrigado. É fazer oposição com base no melhor. Com base em adquirir o melhor. Eu tenho certeza que nós poderemos ser, poderemos estar, ou já estivemos, ou vamos estar em posições antagônicas. Mas o nosso posicionamento visa o melhor para a nossa cidade. Isso é que é importante. Muito obrigado. 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 Obrigado.